A gente vai falar mais uma vez agora sobre os tiros numa escola em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. A gente recebeu informações aqui de que oito pessoas teriam ficado feridas, de acordo com o corpo de bombeiros, numa escola que fica em Suzano, Escola Estadual Raul Brasil. Você vê as imagens feitas por moradores do momento em que começaram esses tiros. A polícia militar foi acionada, o corpo de bombeiros também. A gente recebeu informação da prefeitura de Suzano que a guarda civil da cidade foi mandada para a escola justamente para dar apoio para a polícia militar e também todas as viaturas do SAMU. O serviço de atendimento móvel de urgência, as ambulâncias, também foram enviadas para a escola. A prefeitura disse que ainda não sabe se alguma criança ou um professor, algum funcionário, foi resgatado e mandado para alguma unidade de saúde. Aline, você tem outras informações aí também, né? Raquel, informações que começam a chegar para a gente, que vão sendo confirmadas pela polícia. Informação que temos agora atualizada. Dois adolescentes teriam chegado a esta escola estadual em Suzano, na Grande São Paulo, atirando. Entre as vítimas, cinco crianças, alunas, alunos dessa escola já teriam sido confirmadas como mortas. Então, cinco mortos, como alunos mortos. Além disso, um funcionário da escola também teria sido atingido por um desses disparos e também teria morrido. Esses dois adolescentes que teriam entrado nessa escola atirando também estariam entre as vítimas fatais. Ou seja, pelas informações iniciais atualizadas até agora, seriam oito mortos. Sendo cinco crianças, alunos dessa escola estadual de Suzano, um funcionário da escola e dois adolescentes. Não sabemos se esses jovens também eram estudantes ou ex-alunos dessa escola. E aí E aí E aí